Sobre os preparativos para a festa, os protagonistas que marca a reinauguração do Beira-Rio. Isso, a reinauguração do Beira-Rio dividida em dois eventos, a festa no sábado e o jogo contra o Penharol no domingo. No sábado, por isso que está tendo toda essa preparação que a gente está vendo aí nas imagens de show pirotécnico, show de luzes... Que horas é? Às oito da noite? Às oito da noite. O Inter promete um espetáculo muito digno de... Aquelas aberturas de grandes eventos. De grandes eventos, Olimpíadas, Copa do Mundo. Vão ser mais de 1.500 bailarinos, dançarinos, figurantes no gramado. Ali, o figurino são mais de 3 mil peças de figurino, toda uma preparação especial. E vai contar a história do Inter desde que surgiu o Beira-Rio. Muito bacana. Há 45 anos, desde 69. Então, vai ser dividido entre o finalzinho da década de 60, 70, 80, 90 e os anos 2000. Quase como um desfile carnavalesco, sem o samba. Será dividido em atos. Mas, assim, será dividido em tempos, não é? Uma peça. Uma peça teatral, né? É. Eu tenho certeza que vai ser muito legal. Muito bacana. Você vai no show do Féto Bom Esguim? Cara, eu estaria transmitindo o evento, né? Junto com os meus companheiros. Eu estou pelo Hermes Aquinca. Eu sou nuvem passageira. Complementa, Cadu, por favor. E o... até já. Já agora já passou. É. Kiko, o vento se vai... E vai ter a presença de jogadores atuais, como o da Alessandro, e de jogadores recentes e dos anos passados, como o Fernandão, o Claudio Almiro. Para que estabeleçam o foco para quem vai na festa. As atrações musicais, elas fazem parte de um... Complemento. De um complemento. Estaremos diante, de acordo com o que promete... Agora, né? Com o que se promete da festa, estaremos diante de um espetáculo emocionante para quem torce para o internacional. Inesquecível. Um espetáculo audiovisual nunca antes visto no Rio Grande do Sul.